Ó Senhor, atendei por compaixão, atendei por compaixão. Eis uma boa fórmula para rezarmos. Pela sua compaixão atendei-me, pela sua bondade atendei-me, pela sua misericórdia atendei-me. Não porque eu peço, mas por causa da sua compaixão. Senhor, por compaixão atendei-me. Nem sabemos direito o que é compaixão. Nem sabemos direito o que é misericórdia. Parece distante do nosso coração, do nosso sentir, do nosso viver executar. É longe, é distante, porque somos pouco misericordiosos ou quase nada. Somos pessoas que têm pouca compaixão ou quase nada. Não exercitamos a compaixão. Não exercitamos a misericórdia. Mas o Senhor é compaixão. O Senhor é misericórdia. O Senhor é amor. Não preciso temer, Senhor. Me apreensivo. Tenso. Viceoso. Não. Por compaixão atendei-me. Por amor atendei-me. Por Tua misericórdia. Pelo Teu amor. Pela Tua compaixão. Atendei-me. Ó Jesus, eu confio em Vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.